Para mais sucesso pra tocar no paredão, insere mão dos teclados ao vivo Eu vou fazer uma serenata, é pra você dançar Eu vou fazer uma serenata, é pra você dançar Vai rabetão, vai rabetão do chão Vai rabetão, vai rabetão, vai rabetão Vai rabetão do chão, vai rabetão Vai rabetão do chão Eu vou fazer uma serenata, é pra você dançar Eu vou fazer uma serenata, é pra você dançar Vai rabetão, vai rabetão do chão Vai rabetão, vai rabetão do chão Vai rabetão do chão Vai rabetão do chão A pancada é segura, é pra tocar no paredão Até quem não gosta, escuta Vi as meninhas, vi danadinha Vi comandante, peroté e cadinha Vai no chão, na vinha, vai no chão, na vinha Vai no chão, na vinha Desce, desce, desce Vai no chão, na vinha Vai no chão, na vinha Desce, 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 desce A pancada é segura, meu irmão A pancada é segura, é pra tocar no paredão Até quem não gosta, escuta Vi as meninhas, vi danadinha Vi comandante, peroté e cadinha A pancada é segura, é pra tocar no paredão Até quem não gosta, escuta Vi as meninhas, vi danadinha Vi comandante, peroté e cadinha Vai no chão, na vinha Vai no chão, na vinha Desce, desce, desce Vai no chão, na vinha Vai no chão, na vinha E comandante e peru sem pé de alinha Tocada é segura pra tocar no paredão Até que não gosta, escuta E as meninas, danadinha E comandante e peru sem pé de alinha Vai no chão novinha, vai no chão novinha Desce, desce, desce Vai no chão novinha, vai no chão novinha Desce, desce, desce Eita, porra, estamos levando os teclados ao frio Pra você morando em cima do buchinho Eita, porra, estamos levando os teclados ao frio Não tem frescura não, eu tô falando de empresário que estourou no paredão Aonde ele chega, é muito respeitado Pega logo a minha mesa, galera vai pro lado A parra é garantida, não tem frescura não Eu tô falando de empresário que estourou no paredão Dinheiro no bolso, a gata do lado Quem foi que chegou, foi um empresário Dinheiro no bolso, a gata do lado Quem foi que chegou, foi um empresário Dinheiro no bolso, a gata do lado Quem foi que chegou, foi um empresário Dinheiro no bolso, a gata do lado Quem foi que chegou, foi um empresário Mas a parra ele chega, é muito respeitado Pega logo a melhor mesa, galera vai pro lado A barra é garantida, não tem pressura não Eu tô falando de empresário, que estourou no paredão Onde ele chega, é muito deitado Pega logo a melhor mesa, galera vai pro lado A barra é garantida, não tem pressura não Eu tô falando de empresário, que estourou no paredão Tengueiro no bolso, a gata do lado E foi que chegou, e foi um empresário Tengueiro no bolso, a gata do lado E foi que chegou, e foi um empresário Tengueiro no bolso, a gata do lado E foi que chegou, e foi um empresário Tengueiro no bolso, a gata do lado E foi que chegou, e foi um empresário Para mais sucesso! Tengueiro no bolso, a gata do lado E foi que chegou, e foi um empresário Vem! Agora eu tô bebendo, ouvindo o Pablo Pensando em você, cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca Eu tô bebendo, tô bebendo Pensando em você, cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca disse Namoro conturbado, e morro do seu medo Interminou de novo, e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Namoro conturbado, e morro do seu medo Interminou de novo, e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora eu tô bebendo, ouvindo Pensando em você, cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca Eu tô bebendo, tô sofrendo, ouvindo Tô pensando em você, cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca Bora mais sucesso pra tocar, validão Olheiro da mídia Agora mais um sucesso estará em todo o Brasil No meu senhor Chama, chama Eita forrazão Mas ela pensou, ia me enganar Carinha de janta, recatada e pular Mas se teu mar, comigo não rolou Fala que ela vê, eu fui professor Tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te pagar Mas amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Mas amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Daqui a pouco, o réu de açúcar Eu vou te dar Mas ela pensou, ia me enganar Carinha de janta, recatada e do rato Mas se teu mar, comigo não rolou Fala que ela vê, eu fui professor Tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te pagar Mas amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Mas amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Se der saudade, eu ligo pra ti Já tá tocando o paredão Hoje eu vou chegar chegando Melhor e se preparando Bala pro dono do bar Ele não se atrasou Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém E o combo gira, depois da pequena Liga o som do carro aí Hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Bala novinha das cedo Eu já tô vendo Bala novinha das cedo Bora balançar Bora balançar Hoje eu vou chegar chegando Melhor e se preparando Bala pro dono do bar Ele não se atrasou Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém E o combo gira, depois da tequila Briga o som do carro aí Hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Bala novinha das cedo Eu já tô vendo E vai das cedo E vai das cedo Bala novinha das cedo E vai das cedo E vai das cedo Bala novinha das cedo Eu já tô vendo Eu já tô vendo Bala novinha das cedo E vai das cedo E vai das cedo Bala novinha das cedo E vai das cedo E vai das cedo Música Foi pra um baile muito louca, a vida se envolver Só tem 17 anos e vai acontecer Foi pra um baile muito louca, a vida se envolver Só tem 17 anos e vai acontecer Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar Foi pra um baile muito louca, a vida se envolver Só tem 17 anos e vai acontecer Foi pra um baile muito louca, a vida se envolver Só tem 17 anos e vai acontecer Vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar Foi pra um baile muito louca, a vida se envolver Só tem 17 anos e vai acontecer Foi pra um baile muito louca, a vida se envolver Só tem 17 anos e vai acontecer Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar O que ganha faz sucesso pra tocar no palha Pode marcar saio Vai dar, vai dar, vai dar Boca barra é segura é pra tocar no palha Até quem não gosta, escuta E as menininha de danadinha Ficou mandarem pelo dente da linha Vai do chão na linha Vai do chão na linha Desce, desce, desce Vai no chão na alvinha, vai no chão na alvinha, vai no chão na alvinha Desce, 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 desce A pancada é segura, meu irmão Bora balançar A pancada é segura, é pra tocar no paredão Até quem não gosta escuta E as meninas, danadinha Ficam mandando, se ferrou, se perde a linha A pancada é segura, é pra tocar no paredão Até quem não gosta escuta E as meninas, danadinha Ficam mandando, se ferrou, se perde a linha Vai no chão na alvinha, vai no chão na alvinha Vai no chão na alvinha, vai no chão na alvinha Desce, desce, desce Vai no chão na alvinha, vai no chão na alvinha Vai no chão na alvinha, desce, desce, desce E as meninas, danadinha E as meninas, danadinha Ficam mandando, se ferrou, se perde a linha A pancada é segura, é pra tocar no paredão Até quem não gosta escuta E as meninas, danadinha Ficam mandando, se ferrou, se perde a linha Vai no chão na alvinha, vai no chão na alvinha Vai no chão na alvinha, desce, desce Vai no chão na alvinha, vai no chão na alvinha Vai no chão na alvinha, desce, desce, desce Eita, porra, você vai levando os teclados Ao vivo pra você Porra, você vai levando os teclados Música 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 Eu arrumei essa gatinha numa venta janela Me pegando no amor Eu tô morrendo o diabo pelo rebolado dela E olha o rebolado dela Eu tô morrendo o diabo pelo rebolado dela Música Rebolado dela Eu tô morrendo e amo pelo rebolado dela Eu arrumei essa gatinha no patente A janela me pegava no lado Eu tô morrendo e amo pelo rebolado dela Eu tô morrendo e amo pelo rebolado dela Eu tô morrendo e amo pelo rebolado dela E a som olha pelo espelho A dama de vermelho E vai se levantar Nobre e até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Apaga a luz Eu quero Me satisfaz Fica toda em festa Você vai pisca Várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Sem parar Perfeitos Eu tenho Eu tenho medo de você 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 Se eu tô morrendo e lendo Música É certo é o chão, vai, 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 vai O bumbum do chão, vai, 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 vai Ficando bom, vai, 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 vai É na frente do clare Música Música Chegou a nova taça que é fácil de dançar Música Chegou a nova taça que é fácil de dançar Música Música Chegou a nova taça que é fácil de dançar Música Música Para mais sucesso pra tocar no paredão Música Eu vou fazer uma serenata É pra você dançar Eu vou fazer uma serenata É pra você dançar Vai rabetão, vai rabetão do chão Vai rabetão, vai rabetão do chão Vai rabetão do chão, vai rabetão do chão Vai rabetão do chão Vai rabetão, vai rabetão do chão Vai rabetão, vai rabetão do chão Vai rabetão Vai rabetão do chão Vai rabetão do chão Vai rabetão do chão Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o novo hit do verão, prazer ao curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar E o clima tá bom, vai, desce, sobe, quebra em cima Mostrando o seu dom, eu vou de combo, de jack, siroque, chandom As novinhas dançando em cima Eu vou de combo, de jack, siroque, chandom As novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Todo mundo se ama Se ama É o novo hit do verão, prazer ao curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar E o clima tá bom, vai, desce, sobe, quebra em cima Mostrando o seu dom, eu vou de combo, de jack, siroque, chandom Eu vou de combo, de jack, siroque, chandom As novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Olha você, Benjamin do Paredão da Nadine Ababão Forrozeiro Bora mais uma daquelas Pra gente vir lá, um litro de cana Toda e na boca, hein Eita coração, apaixonado Eita coração, apaixonado Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no pego da desceção Você foi na minha vida A pior indilina Você foi na minha vida A pior indilina Meu coração, apaixonado Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no pego da desceção Você foi na minha vida A pior indilina Você foi na minha vida A pior indilina Bom, deram da vida Meu parceiro, Eduardo Já tentei alguém Gravando tudo Correio da quindade Meu parceiro Te deixava essa minha bênção São mais um repertório, porra O meu assim Tá vendo ali o parceiro Tua gatinha Já tô imaginando Faz mal dar uma gatinha Organiza, todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Eu vou naquela do lá Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Eu pego ela e tu Pega a amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma taxa organizada Todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou naquela turna Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma taxa organizada Todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali, eu vou naquela turna Eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, tá tudo preparado na Paranel Eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, tá tudo preparado na Paranel Pega a amiga dela, tá tudo preparado na Paranel Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, tá tudo preparado na Paranel Pega a amiga dela, tá tudo preparado na Paranel Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, tá tudo preparado na Paranel Pega a amiga dela, tá tudo preparado na Paranel Pega a amiga dela, tá tudo preparado na Paranel Acendo mais um cigarro e procuro esquecer Do meu lado está vazio você Tanta falta me faz Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais Só mais uma senhora pra relembrar o passado Quando estou com ela, eu penso na outra Quando estou com a outra, eu penso nela Ela não sabe da outra, nem a outra sabe dela Assim eu vou vivendo com a outra e com ela Assim eu vou vivendo a vida com a outra e com ela Uma diz que me ama e a outra Uma diz que me adora e a outra me adora também E mais eu gosto das duas e na verdade eu não sou de ninguém Eita menino! E essa aqui também mexe com o coração de muita gente ainda hoje Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu penso sozinho, preciso Por Deus como eu te quero Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Pra quem viveu uma grande paixão assim ó Me dê mais uma chance que eu quero E como você pode me dar o seu amor E como você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez eu não posso mais lembrar O meu coração tá em pedaços Está em pedaços E sabe cantando comigo assim ó vem E volta amor Eu não mereço esse castigo Pode até brincar comigo Mas não me deixe nessa E volta amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Você pode encontrar muitos Mas sei que você vai lembrar de mim Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Bora João Paulo Ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar bilhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Não vai me esquecer Não vai me esquecer Deixem-se Você vai me esquecer